Música 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 Muito louca vai chegar Tô pra mim, eu tô lá, lá Eu vivo mais com você Você é minha Deusa, minha função Minha inspiração Vem dançar comigo, vem Minha paixão Dança e balança, dança o meu bem Eu estou com você Não keep on the road, vem Eu estou com você Não keep on the road, vem Eu estou com você Não keep on the road, vem Eu estou com você Não keep on the road, vem Você vem, vem me abrazer Eu confio o teu corpo sem no ar E eu tô apaixonado, tá no mundo lado a lado E me falo com você Você é minha Deus, a minha função E eu vou inspirar também Está comigo bem, minha paixão Dança em balões, dança em bem, bem Estou com você, não me trago por mim Dança em balões, dança em bem, bem Estou com você, não me trago por mim E aí Eu vou inspirar também E aí Eu vou inspirar também Eu vou inspirar também Eu vou inspirar também E aí Eu vou inspirar também Eu vou inspirar também Eu vou inspirar também Eu vou inspirar também A brilhante da minha esposa e a esposa que eu vou Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo 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 Eu te amo Canta minha barra, deixa eu ver Entendo a batalha, tem que ver se é dor Vai me cantar, mas você é só que eu vou Se inscreva no canal 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 E aí